Cuidado a partida pelo clássico Alutico Lagmarans 2019, critério Paranaense de Potrancas, dois anos, geração 2016, por dentro o Arte Dólar já vai tomando a primeira colocação, vem de Antônio Arminho, para Raph escorrendo na segunda colocação, a Kate Flyer a cabeça em terceiro, o Kawa Kaner corre em quarto, as quatro primeiras competidoras vão bem agarradas, bem compactadas, a mais afastada é a número 5, a Nala, vão buscando a seta dos mil metros finais na ponta Arte Dólar, mantém cabeça e pescoço, vantada para Raph escorrendo em segundo, um coro inteiro, Kate Flyer em terceiro, pescoço lá por fora, correndo o Kawa Kaner em quarto, um coro inteiro nos paus, a Nala corre em quinto, buscar o Kawa Kaner de coro do clássico Alutico Lagmarans 2019, critério Paranaense de Potrancas, toda ligadinha dos locomotores, a Arte Dólar, ponteia, mantém meio coro, outra ligada dos locomotores, a Raph escorrendo em segundo, a cabeça, a cara branca, Kate Flyer em terceiro, Nala, aqui por dentro, passou nos paus para quarto, Kawa Kaner mais aberta, Cruzelas, correndo em quinto, é o clássico Alutico Lagmarans 2016, 16 critério, um Paranaense de Potrancas de dois anos, contorna uma curva de chegada, que entram pela reta final, Arte Dólar, ponteia, com M. Ribeiro no dorso, mantém dois coros, correndo em terceiro, Nala por dentro, com o Vé Rocha na segunda, colocação, Kate Flyer com André Luiz Silva, correndo em terceiro, Nala por dentro, com o Vé Zé Paiva em quarto, e aperta com a Oekana, com a Santos, correndo em quinto, e a ponteira é Arte Dólar, ela mantém dois e três coros, Raph escorrendo em segundo, Kate Flyer, três, quatro, cinco em terceiro, e a ponteira é Arte Dólar, essa já não perde mais um, Namanda, com M. Ribeiro no dorso, é do Estúdio A Jato, ela realmente é a jata do Estúdio A Jato, na ponta, com a ponteira Arte Dólar, está firme, Raph escorrendo em segundo, cruza uma faixa de final, em terceiro, é Kate Flyer, em quarto, cruzando Nala, quinto, Kauai Hanna, venceu muito fácil, a potranquinha do Estúdio A Jato, está aí ela com locomotores ligados, rosa, arminho rosa, verde fluorescente, a Lazanzinha, Arte Dólar, do Estúdio A Jato, com M. Ribeiro no dorso, vai passar em segundo, a Raph do Sima, a número dois, Namanda, com V. Rocha no dorso, toda aí, de encarnado, a Kate Flyer, a número três, com André Luiz Silva, em terceiro, Nala, do Chisa Pica, a número cinco, com V. S. Paiva, e cruzou em último, a Kauai Hanna, e a número quatro, com A. A. Santos, entrada de reta, a Arte Dólar, com enorme facilidade, com dois corpos de vantagem, aproximadamente, a Raphs vem correndo em segundo, a Kate Flyer, ali para fora, a de cara branca, vem a terceira, Nala, por dentro, em quarto, a mais aberta que elas, é a Kauai Hanna, aí vem trazendo aí, o M. Ribeiro, a Arte Dólar, sempre com dois corpos de vantagem, ali, aproximadamente, sobre a competora Raphs, que foi a segunda colocada, venceu bem a Arte Dólar, do Estúdio A Jato, Fêmea Lazan, dois anos, Arte Dólar, do Rio Grande do Sul, bilion dólar, na Zit Fighter, com Ares Fighter, criação do Ares Centro Serra, tela passando aí, número um, propriedade, Estúdio A Jato, treinamento para D. Gonçalves, Jóque M. Ribeiro, Jóque de São Paulo, tempo, minuto 29 e 3, para os 1.400, a Aréa Maceta, aí um, dois, três e cinco, Arte Dólar, Raphs, Kate Flyer e Nala, fechou a raia, a Kawhi Handel, não foi apresentada, dissipada, número dois, faixa, Proteia, Proteia, não correu, vai para a porta da vitória, Arte Dólar, está ela aí já, com muitas pessoas, aí homenageando, agora uma pessoa vitoriosa, na foto da vitória, Arte Dólar, Estúdio A Jato.